Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para quem são nossos irmãos, a paz de Deus. No dia de hoje estaremos falando sobre o preço dos acordeões, dos mais baratos aos mais caros. Sempre lembrando que os preços podem mudar de acordo com a loja, o período e o lugar em que são comprados. E quanto ao uso do instrumento na orquestra, eu estarei deixando um pequeno vídeo no link na descrição desse vídeo. Então vamos começar! O primeiro acordeão da nossa lista é da marca Eagle, modelo EGA 07120C, custando apenas R$ 3.999,99. Levando em consideração que os preços podem mudar de acordo com a loja, o próximo acordeão da nossa lista é da marca Todeskine, com 120 baixos VC 41 teclas, custando apenas R$ 5.790. O próximo acordeão é da marca Tomasi, modelo TA 8009, custa nada mais nada menos que R$ 6.180,78. Até agora nós falamos sobre os preços mais baixos, os preços mais em conta no mercado. A partir de agora nós vamos falar dos preços intermediários. Então o primeiro deles é o acordeão da marca J. Meister BM 1311A, custando apenas R$ 6.335,00. O próximo é da marca Eagle, novamente. O modelo dele é EGA 0780, que custa R$ 6.488,07. O próximo acordeão da nossa lista é o acordeão da marca Maicon, modelo ACM 8007, custando apenas R$ 6.490,00. O último da classificação dos preços médios é o acordeão da marca Benso, BAC 80 baixos 75BK, que custa R$ 6.483,07. Agora vamos ir para os preços mais altos, mais exorbitantes para quem gosta de colecionar e não se importa muito de gastar em troca de um instrumento favorável. Então o primeiro deles é o acordeão da marca Rohner Bravo 3, que custa R$ 13.000,00, R$ 290,83. O próximo acordeão da nossa lista é da marca Excelsiola Polifônica, R$ 714,49, que custa nada mais nada menos que R$ 14.990,00. O próximo acordeão da nossa lista é da marca Juliette, modelo F74, que custa nada mais nada menos que R$ 19.000,00, R$ 800,00. E por último, para nós finalizar, mas antes de terminar o vídeo, vamos para a parte bônus, que é o acordeão da marca Pijini. Modelo P36, custa apenas R$ 25.009,42. Para nós finalizar esse vídeo com chave de ouro, nós temos a sanfona Gaita, ou simplesmente acordeão, da marca Scandale. Modelo Super VI, que custa apenas R$ 58.900,00. Então, estes foram os preços dos acordeões, dos mais baratos aos mais caros. Em breve teremos mais instrumentos. Que Deus abençoe a todos.